Oi pessoal, aqui no canal, muito boa tarde aqui em Irani, direto de Garobaba, estamos aqui em frente à Avenida dos Pescadores, hoje quarta-feira, 30 de novembro de 2022, olha só o que eu encontrei aqui galera, uma caravela. Pessoal, quando vocês encontrarem uma água viva no mar com estas cores, afastem-se o mais rápido que puderem. Ela tem uns tentáculos muito grandes, vocês percebem aí que ela tem uma espécie de um ciclo pinturado ali galera, é que ela na realidade já se perdeu aí, já está morta, mas ela continua agindo, a ação dela continua, e ali os tentáculos estão enrolados, que ela já se rodou na areia e etc e tal. Mas pessoal, ela é bonita, ela é simplesmente bonita, por isso algumas pessoas confundem achando que é um brinquedo, olhem só as cores dela, cores realmente fantásticas, mas quando vocês verem a praia, quando vocês entrem na água e verem uma dessa aí, afastem-se o mais que puderem e o mais rápido possível, porque a quimadura dela é terrível. Vocês veem aí uma espécie de cordão, são os tentáculos, está tudo enrolado aqui, ela chega a ter aí 7, 8 metros de tentáculo. Então galera, quando verem uma dessa, se afastem. Tive a sorte de ver uma hoje aqui, para mostrar para vocês aqui em Feirania, direto de Galopapá.